Em Franca, uma família acusa a Santa Casa de erro de procedimento. Uma mulher de 46 anos morreu após receber uma dose de anestésico usado em cirurgia. Zélia Lúcia Barbosa Moreira tinha 46 anos. Fazia um tratamento conhecido como pulsoterapia. A mulher tinha uma doença autoimune nos rins. A primeira etapa do tratamento foi feita em dezembro. Tudo ocorreu normalmente. Zélia internou para fazer a segunda etapa. Estava na companhia do filho quando avisou a família que já havia recebido alta. Mas em seguida, uma das profissionais do hospital aplicou um anestésico direto na veia da paciente. A fotógrafa morreu em seguida. No final do tratamento, quando é aplicado o medicamento, esse medicamento ela reclamou de muita dor. Pediu para parar. A enfermeira acabou não parando e aplicou todo esse medicamento. Foi aí quando ela teve uma convulsão. E fomos informados mais tarde que ela havia morrido. Zélia recebeu o cloridrato de roupivocaína, um anestésico usado em cirurgias. Na bula do medicamento, é clara a informação. Não usar por via intravenosa. O fabricante informa ainda que podem ocorrer sintomas de toxicidade, se for administrado direto na veia. A família acredita que houve erro de procedimento. Esse medicamento não poderia ser aplicado na veia. Teria que ser aplicado intramuscular. Então, quer dizer, é um medicamento que não era receitado para ela, não foi prescrito para ela e não deveria ser aplicado na veia. E o sofrimento da família estava só começando. Segundo eles, o corpo foi liberado para o velório, porém nenhum profissional do hospital quis assinar o atestado de óbito. Faltando uma hora para o enterro e com a sepultura aberta, o corpo teve que ser levado para o IML, onde passou por necrópsia. Só depois de mais de 15 horas é que o corpo pôde ser enterrado. Familiares e amigos estavam abalados. Um boletim de ocorrência foi registrado no primeiro distrito policial de Franca como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O frasco do medicamento também foi apreendido. O delegado que registrou o boletim de ocorrência preferiu não gravar entrevista, mas informou a nossa reportagem que a profissional da Santa Casa já está identificada. É uma técnica de enfermagem. Agora ele deve ouvir as testemunhas enquanto aguarda o resultado do IML. Por meio de nota, a Santa Casa informou que após o procedimento, o quadro evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. E mesmo com as medidas de ressuscitação, a paciente veio a óbito. Informou ainda que abriu sindicância interna para apurar a morte, que colabora com as investigações da polícia, lamentando o ocorrido. A família quer justiça. O pessoal não esqueça dessa história, a família não vai esquecer. Tem um filho de 14 anos que acompanhou toda essa situação, viu a mãe morrer. Então a gente espera que haja justiça. André Costa de Franca para o Jornal da Clube. André Costa traz mais informações direto de Franca. André? Pois é, Pus, lembrando que em novembro do ano passado nós também tivemos um caso grave na Santa Casa. Uma advogada teve negado aí um pedido de socorro. Ela havia sido picada por uma cobra. Morreu horas depois de ter esse atendimento negado. E agora a Santa Casa diante de mais uma morte por possível negligência. E para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Tiago Granzotti. Tiago, é importante que haja realmente uma investigação da polícia para esclarecer essa história. Boa tarde, André. Boa tarde, Pus, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, André, realmente a polícia tem que investigar. Uma vez que houve uma fatalidade como a morte dessa senhora, ela deve investigar, apurar todas as circunstâncias para que as responsabilidades sejam atribuídas da forma que realmente aconteceu. A Santa Casa também precisa apurar se houve erro, Tiago? Sim, porque infelizmente é um erro por parte de quem não poderia errar. O errar é humano, mas tem que procurar saber qual foi o erro, quem errou, mais uma vez, para as responsabilidades serem atribuídas. O que pode acontecer com a Santa Casa, também com a profissional, se for comprovado que houve esse erro? Caso comprovado o erro, a Santa Casa e, eventualmente, o profissional que errou, também podem responder tanto criminalmente como civilmente, à medida em que houve uma morte e à medida em que houve, querendo ou não, apesar de não trazer de volta, houve prejuízo financeiro também para as famílias, houve todo o tormento, inclusive no velório, com o corpo saindo antes de ser enterrado. A família, então, pode, comprovado esse erro, exigir uma indenização por parte da Santa Casa? Ao meu ver, ela pode, sim, porque infelizmente a Santa Casa errou, né, e a Santa Casa causou transtornos à família da senhora que veio a falecer por um equívoco, eventualmente, cometido por alguém de dentro da Santa Casa, uma imperícia. Dá para a gente precisar um prazo, mais ou menos, que o delegado, por exemplo, tenha para finalizar todo esse processo, Tiago? É complicado, André, porque se trata de uma investigação muito delicada, né, trata-se de uma vida que se foi, trata-se de uma instituição centenária da cidade de Franca, então, assim, o delegado tem que fazer o trabalho dele de forma que as responsabilidades sejam atribuídas sem equívocos, porque um equívoco, nesse caso, pode causar prejuízo para a Santa Casa, pode causar prejuízo para a família da senhora que faleceu, e até mesmo para um profissional da enfermagem. Então, assim, é difícil a gente botar um prazo, mas creio que não vai demorar muito, por ser um caso tão delicado, vai ser apurado da forma que deve, mas não deve demorar muito, não. Obrigado, Tiago, pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco eu volto, Pulse, com outras informações ao vivo de Franca. É com você. Ok, obrigado, André.